Olá, boa noite! Começa agora o primeiro programa RedeTV Espírito Santo, Retrospectiva 2018. Um especial em dois episódios, que vai relembrar as principais reportagens produzidas durante este ano e que levaram a informação ao Capixaba e o Capixaba para o Brasil. Histórias, dramas, o cotidiano que surpreende, a rotina que indigna, superação, denúncia, a vida como ela acontece. Nossas câmeras flagraram o dia a dia do Capixaba. Afinal, quais histórias 2018 contou? Vamos guardar boas ou más lembranças. Em 2018, o ano começou com as tradicionais festas de Rivion nas praias Capixabas. Neste ano, as areias da nossa orla também foram palco das nossas reportagens. Ainda em janeiro, mostramos os benefícios das areias monazíticas em Guarapari e também de uma lei polêmica que proíbe a presença de animais nas praias de Vila Velha. Guarapari é um destino turístico consagrado pelos brasileiros. Só que aqui, o mar de ondas tranquilas fica em segundo plano. O turista quer mesmo é o banho de areia, que acredite, faz bem para a saúde. Eu me sinto mais calmo. Eu acho que melhorou, por exemplo, o corpo, a circulação. Após 10 anos de pesquisa, uma equipe de físicos nucleares fez uma importante descoberta. Segundo a pesquisa, além do spray d'água, a temperatura, a areia preta e o magnetismo que ela pode gerar, além de um gás chamado radônio, gera um ambiente com radiação que pode ajudar a prevenir doenças. Não existe outra no mundo que tenha magnetismo junto com radiação, junto com efeito térmico, junto com spray d'água e junto com a quantidade de sol irradiado aqui. Esses fatores é que alguns relatos dizem que tratam outras coisas, como reumatismo, inflamações. No laboratório da Universidade Federal do Espírito Santo, o material coletado na praia é analisado. Os elementos que compõem a areia foram separados pelos pesquisadores, submetidos a luz infravermelho e a testes com raio gama. Após 10 anos de pesquisa, a conclusão é que a areia pode prevenir doenças, inclusive o câncer. Com a ajuda de médicos e biólogos, os professores de física nuclear realizam testes para saber quanto tempo uma pessoa deve ficar na praia. Uma certeza é que ninguém deve levá-la para casa. A areia só é capaz de atingir resultados positivos em seu ambiente natural, a praia de Guarapari. A lei municipal que proíbe animais nas praias de Vila Velha, litoral do Espírito Santo, ganhou um reforço. Placas vão alertar a população sobre a proibição de cães na orla marítima. Não é difícil ver pessoas e animais caminhando juntos nas praias da Grande Vitória. Com o crescimento do número de prédios, as áreas comuns acabam sendo o único espaço para eles. Mas o lazer com os animais de estimação pode estar com os dias contados aqui na orla de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. É que a prefeitura do município está ampliando a instalação de placas como essa, que proíbe a presença de animais na areia e na água do mar. A lei, que data de 1995, não vem sendo respeitada aqui na cidade. Nosso trabalho maior é a orientação quanto aos cidadãos para respeitar o direito dos outros banhistas, que nem sempre o banhista quando vem, ele não quer brincar com o cachorro, com o animal. O descumprimento da lei pode gerar até multa. Essas penalidades vão desde 158 reais e 50 centavos, convertendo o nosso valor referência para o real, e vai até 250 e poucos reais. Teve gente que concordou. As pessoas deitam ali, você entendeu? Cachorro ali junto, não dá certo. Remely, que não sabia da existência da lei, ficou surpresa. Eu acho nada a ver. As pessoas vêm aqui, elas deixam lixo na praia, turistas e até mesmo moradores, e querem proibir de cachorro. O Simba também. Olha só a reação dele. Ele sentou para ganhar. Olha! Gente, ele pegou. Acho que o Simba não gostou dessa regra, não. No começo deste ano, o Espírito Santo viveu um drama. Uma epidemia de febre amarela preocupou os capixavas. E ainda sobre os reflexos da tragédia ambiental da Samarco, foi preciso atualizar a nossa lista de espécies que estão ameaçadas de extinção. A vacinação contra a febre amarela foi ampliada em Vitória. A medida se deve à circulação do vírus em estados vizinhos. No ano passado, 100 casos da doença acabaram em morte no Espírito Santo. Angélica é uma das sobreviventes da febre amarela aqui no Espírito Santo. É muita dor no corpo, dor nos olhos. Eu quase não consegui abrir meus olhos. Dor nas juntas, que foi no pulso e mais no tornozelo. Fraqueza, perda de apetite total, não conseguia comer nada. E assim, dor de cabeça intensa que não passava. A técnica em enfermagem mora em Domingos Martins, na região serrana. No ano passado, o município foi um dos primeiros do estado a confirmar a morte de macacos pelo vírus da febre amarela. Na época, Angélica estava grávida de sete meses e acabou perdendo o bebê. Antes de descobrir a febre amarela, eu fui no setor de saúde da minha cidade, aqui de Domingos Martins. O médico orientou que nenhuma gestante podia tomar a vacina pelo fato que podia afetar o bebê, por ser o vírus vivo da febre amarela. E ninguém tomou a vacina, nenhuma gestante daqui. O médico infectologista que acompanhou Angélica disse que o surto da doença aqui no estado já passou. Podemos dizer que já passou aqui a onda e agora, por talvez cinco, dez anos ou mais, não vai ter como ela retornar. Porque teria que nascer uma nova população de macacos suscetíveis, porque todos os que ficaram aí, os que não morreram, ficaram imunizados. Então não há como o vírus circular novamente nos próximos anos. Em 2017, foram confirmados 330 casos de febre amarela silvestre em todo o Espírito Santo. Cem pessoas morreram. Mas de julho do ano passado até hoje, nenhum caso mais foi registrado em todo o estado. Isso se deve à campanha de imunização, que já possui uma cobertura vacinal próxima de 86% da população do estado. Nós já vacinamos a grande parcela da população do estado. Em torno de 86% das pessoas já foram vacinadas, mas ainda precisamos de resgatar aquelas pessoas que, por algum motivo, ainda não tomaram a vacina. A tragédia da Samarco e a febre amarela também geraram grandes prejuízos ambientais. No Espírito Santo, pesquisadores estão atualizando a lista de espécies ameaçadas de extinção. São 753 tipos de plantas e 208 de animais. Espécies como o macaco barbado e o sagui da cara branca foram quase totalmente dizimadas no Espírito Santo após o surto da febre amarela no ano passado. Um ano antes, a tragédia da Samarco matou milhares de peixes no Rio Doce e no Mar de Regência. Espécies de orquídeas e bromélias também correm o sério risco de desaparecerem das matas capixabas. Para atualizar essas informações, o Instituto Estadual de Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Nacional da Mata Atlântica, está fazendo uma atualização da lista de espécies que estão ameaçadas de extinção no Estado. Hoje a nossa lista é de 2005. O livro foi publicado já em 2007, dois anos depois. Então, muitas informações de 2005 até hoje, nesses 13 anos, surgiram. E que são exatamente essas plantas ou bichos novos, recém-descritos. Eles são apenas um pedaço disso da atualização. A atualização leva em consideração outras coisas, que são as novas ameaças. O Espírito Santo possui uma das maiores biodiversidades do planeta. É o estado brasileiro onde mais se descobrem novas espécies da flora por hectare. E com a atualização da lista de espécies ameaçadas, será possível traçar estratégias que promovam a conservação ambiental. O Espírito Santo é o filé mignon da Mata Atlântica mesmo. É aquilo, o espaço da Mata Atlântica, menos descoberto até hoje. Então, as descobertas estão acontecendo agora. O Espírito Santo é o segundo estado do país a realizar a atualização da lista de espécies que estão ameaçadas de extinção. É muito importante para a sociedade civil e para os entes do poder público que os estados tenham essas listas para que a gente tenha uma clareza do esforço que temos que fazer em prol da preservação e da recuperação, tanto da fauna e da flora. Como serão os próximos anos do nosso planeta? A Terra ainda tem espaço para tanto lixo? Em 2018, a Rede TV Espírito Santo levou ao Capixaba reportagens que buscaram conscientizar sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Aqui, no Espírito Santo, denunciamos em rede nacional uma prática que põe em dúvida a forma como o lixo de embarcações que atracam em todo o país vem sendo descartado. A questão da poluição marinha aflige cada vez mais o planeta. No Brasil, alguns estados têm leis que proíbem o descarte de lixo no mar. Mas, como você vai ver na reportagem de Fabiano Rossi, não é bem isso que acontece. 71% do planeta é formado por água. A vida surgiu nas águas. Tudo veio do mar. E é pra lá onde tudo também vai parar. Até mesmo o lixo. E o pior, o plástico. Muito plástico. Um estudo divulgado pelo Departamento de Ciência do Governo do Reino Unido revelou que existem mais de 5,25 milhões de partículas de plástico nos oceanos. E a previsão não é nada animadora. É que até 2025, a expectativa é que esse número triplique. E segundo o Fórum Econômico Mundial de Davos, até 2050, os oceanos terão mais pedaços de plástico do que peixes. Bom, é importante que a gente se perceba nesse contexto, né? De que o resíduo já está voltando contra a sociedade. E se todo esse lixo prejudica o ambiente marinho, imagine só o efeito devastador para os animais que nele vivem. Milhares de tartarugas são resgatadas com plástico no organismo. E a grande maioria não resiste para retornar ao mar. A questão do lixo marinho é uma ameaça muito grande. As tartarugas ingerem o plástico, muitas vezes confundem com algas marinhas. Então a gente encontra muitas tartarugas com resíduo sólido, plástico, no trato gastrointestinal, quando está fazendo a necrópsia. Então as pessoas precisam ter esse cuidado com o seu lixo, né? Que sempre acaba chegando ao mar. Todos os anos, mais de 25 milhões de toneladas de lixo vão parar nos oceanos. Boa parte por conta do descarte inadequado nas cidades, nas praias e até mesmo no esgoto, que é lançado diretamente nas águas. As leis existem para coibir esse tipo de prática. Porém, quando se trata de resíduos das embarcações, a situação é ainda mais complicada, pois além da legislação ser rasa, a fiscalização praticamente não existe. Legislações não obrigam os navios a fazerem a retirada dos seus resíduos. Elas obrigam que o sistema portuário tenha, sim, condições de receber os resíduos. A Convenção Internacional, ela estabelece proibições de lançamento de resíduos por embarcações no mar. Algo que parece óbvio para nós, só que no passado não era óbvio. E para muitos, infelizmente, ainda não continua sendo algo óbvio. Ou seja, que os navios não devem lançar resíduos ao mar. Segundo esse empresário do ramo de tratamento de resíduos, que são retirados de embarcações, apenas uma pequena parcela dos navios contrata esse tipo de serviço. E quando isso acontece, são retirados apenas o mínimo operacional, de dois metros cúbicos de lixo. Bem menos da quantidade real do que se estima que é produzido por lá. Hoje eu acredito que a gente é carente de uma maior normativa, ter uma normativa, ter uma obrigatoriedade dessas retiradas de lixo. A gente fica muito na dependência da vontade própria do navio ou de uma visita de uma autoridade. A legislação não é clara sobre esse assunto. Até mesmo pelo fato das embarcações obedecerem a tribunais marítimos e não a justiça comum. No Brasil, estados como Paraná e Santa Catarina já criaram leis que obrigam a retirada de lixo das embarcações que atracam em seus portos. Mas a competência delas são questionadas pelas empresas do setor. No direito marítimo, é importante que o máximo possível se aproxime de normas internacionais. Então ele é um direito uniformizante. Eu não vejo a lei nacional, a lei local, como uma lei, do ponto de vista marítimo, como uma lei extremamente necessária. Pelo contrário, ela pode causar mais confusão até a tripulantes e justificar uma escusa de comprimento com desconhecimento. Enquanto isso, não se resolve. A pergunta que ninguém sabe responder é onde todo esse lixo vai parar. Os navios são uma casa. Como é que é uma casa com várias pessoas, que fica dias atracado, fundeado, chega no porto e não tira lixo? Possivelmente, sem fiscalização, sem controle, embarcações realmente podem estar se livrando desse resíduo e deixando aqui esse passivo ambiental aqui pra gente. Mas não foi só de dramas que escrevemos 2018. No ano que se foi, passaram por aqui visitantes que, como mensageiros de boas notícias, trouxeram a esperança de que é possível mudar o futuro. O Espírito Santo começa a receber turistas gigantes. As baleias zubáticas vão aproveitar as águas quentinhas do Nordeste brasileiro. O repórter Fabiano Rossi diz como o Estado se prepara para receber esses ilustres visitantes. Todos os anos, o litoral Capixaba recebe uma visita mais do que esperada. As baleias zubarte, presença garantida entre os meses de junho a novembro, já estão a caminho. E, enquanto isso, já tem gente arrumando a casa para essa chegada. O Instituto Amigos da Jubarte, ONG dedicada à pesquisa, conscientização e turismo sustentável em torno desses animais, lançou um diagnóstico que detalha tudo o que se sabe sobre as jubartes durante as suas estadas por aqui. Nós trabalhamos desde 2014 aqui no Espírito Santo, tentando identificar o comportamento das baleias, onde elas estão, quantas baleias a gente consegue ver, qual é o potencial do turismo, da observação de baleias aqui no Espírito Santo. O principal objetivo da pesquisa é mostrar o potencial turístico que o Espírito Santo tem na área de observação de baleias. Isso porque as baleias jubartes saem da Antártida com destino a abróleos do sul da Bahia para se reproduzirem. O Espírito Santo fica bem no roteiro delas. E, por isso, não se sabia que muitas dessas baleias acabam nascendo aqui mesmo, em terras capixabas. E com o aumento da população, cada vez mais estados brasileiros vão estar recebendo também uma população cada vez maior de baleias. Porque quando uma população vai aumentando, a área de ocupação dessas baleias vai aumentando também. Décadas atrás, a caça desenfreada quase dizimou as jubartes. E foi necessário um trabalho de sensibilização da sociedade sobre a necessidade de preservação dessa espécie. O resultado do trabalho de anos de conscientização criou apaixonados por baleias. Daí, o surgimento do turismo de observação natural. Uma atividade que, além de prazerosa para os apreciadores, pode movimentar o mercado turístico das regiões que recebem as gigantes. A gente chegou a ter 800 baleias só, por causa da caça. Com a proibição da caça, agora nós estamos chegando a 20 mil baleias. A gente quer realmente formar uma rota das baleias, a rota de observação de baleias no litoral brasileiro. Veja a seguir. Vitória, enfim, ganha um novo aeroporto e se prepara para inaugurar rotas internacionais de passageiros. Depois de mais de 15 anos de uma obra que parecia interminável, o aeroporto de Vitória finalmente foi inaugurado. Mesmo que não justifique o atraso, o novo Eurico de Aguiar Salles já é considerado um dos melhores aeroportos do país e se prepara para voar ainda mais longe. O novo aeroporto de Vitória finalmente decolou. Após quase 16 anos de obras intermináveis, o novo terminal de passageiros foi inaugurado com a presença do presidente Michel Temer, ministros e autoridades capixabas. O novo complexo aeroportuário inclui um terminal de passageiros com área de quase 30 mil metros quadrados e uma pista de pouso de aproximadamente 2.060 metros de extensão. Um investimento de quase 560 milhões de recursos federais. O novo aeroporto de Vitória triplicou a sua capacidade, podendo receber quase 9 milhões de passageiros todos os anos. A pista também foi ampliada, passando a ter capacidade para no futuro receber até mesmo voos internacionais. O aeroporto de Vitória foi inaugurado há quatro meses e somente nesse período passaram por aqui cerca de 906 mil passageiros, segundo dados oficiais da Infraero. Ele foi eleito o melhor do país para aeroportos que comportam até 5 milhões de passageiros por ano. Um número que deve crescer ainda mais, com aumento de voos que passam aqui por Vitória. Um voo direto que ligará Vitória, a capital argentina, Buenos Aires, começa a operar a partir de janeiro. O anúncio foi feito durante a assinatura do Compete Espírito Santo, que é um programa do governo do estado que propõe reduzir a alíquota de CMS sobre a querosene de aviação para as companhias aéreas que implementarem novos voos partindo do estado. Mais uma companhia aérea anunciou novos voos partindo do aeroporto de Vitória. Dessa vez o destino é Recife, o que segundo a companhia, a partir da possibilidade de conexão com outros voos na capital pernambucana, vai diminuir a carência de ligações aqui do estado com o norte e o nordeste do país. É uma operação de ganha-ganha, né? É uma construção muito bem feita. Eu acho que ganha o Espírito Santo, ganha os capixabas, ganha os brasileiros que visitam o nosso estado, ganha também todos aqueles que trabalham com rotas aéreas no sentido de transporte de cargas. Eu acho que nós fizemos uma construção bem feita e a resultante vai ser positiva para todos que participaram dessa mesa de negociação. E um dos maiores símbolos do Espírito Santo ganhou uma nova iluminação. brilhando ainda mais, o Convento da Penha quer não só atrair os turistas, mas reconquistar os capixabas. O principal cartão postal do Espírito Santo está de cara nova. O Convento da Penha, em Vila Velha, ganhou uma iluminação especial. O maior símbolo dos capixabas é imponente e irradia a história. A nova iluminação revela com ainda mais esplendor os traços e curvas dos seus 460 anos de existência. É um presente para o povo capixaba. É uma luz que a gente emite a história, a cultura, a fé. É realmente um presente para o capixaba. E eu acho que o capixaba vai apreciar muito e vai captar essa energia toda. A nova iluminação do Convento da Penha, além de ressaltar a beleza deste grande patrimônio histórico e cultural, conta com 100 lâmpadas LED espalhadas pela ladeira de acesso e pelo santuário, o que permite que sejam feitas visitações noturnas a este que é o ponto turístico mais movimentado do Estado. Além de maior eficiência energética, a nova estrutura foi pensada para oferecer internet ou Wi-Fi aos visitantes. Agora, quem passa pelo convento tem motivos de sobra para, à luz do passado, compartilhar em tempo real as experiências do presente. Trazer uma iluminação que destaque essa nossa herança é um presente para todo o capixaba. Para o engenheiro responsável pela obra, o Convento da Penha vai estar ainda mais conectado com o capixaba. A nova iluminação do santuário passa agora a indicar a mudança de hora e o objetivo é estar cada vez mais integrado ao cotidiano de quem o vê diariamente. O diferencial desse projeto, primeiro, é que ele é dinâmico. Ele passa a ser uma peça de comunicação com a sociedade. Eu acho que a sociedade de capixaba vai se apropriar das informações que ela vai passar. A gente precisa ter um cuidado e um carinho com o patrimônio histórico, com nossa memória. O projeto está todo pensado nos mínimos detalhes para que o bem possa ser preservado como um todo. E este foi o primeiro programa Rede TV Espírito Santo Retrospectiva 2018. Para você, um feliz ano novo e que em 2019 continuemos juntos, levando o melhor do nosso estado para todo o país. Boa noite e um excelente 2019. Até semana que vem. Últimos dias do ano, final de semana está aí. Hora de ver o que está rolando no Cinemark para pegar aquela sessão e olha que os filmes estão imperdíveis. E você lembra da Mary Poppins? Pois é, ela está de volta às telonas descendo dos céus com seu fiel amigo Jack para ajudar Michael e Jenny Banks, agora dois adultos trabalhadores que sofrem uma perda pessoal. Dessa vez ela vai cuidar das três crianças que vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e que precisam da babá enigmática e do acendedor de lampiões otimista para fazer a alegria e a magia voltar para as suas vidas. E quem também está de volta nos cinemas é Bumblebee, que desta vez se encontra refugiado em um ferro velho em uma pequena cidade da Califórnia. É então que uma jovem encontra Bumblebee machucado e sem condições de uso. É quando ela o revive e logo percebe que não se trata de qualquer fusca amarela. E para fechar 2018 com chave de ouro, um dos maiores sucessos recentes do cinema nacional ganhou uma continuação e agora casada e com uma filha de 5 anos, Fernanda está passando por uma crise no casamento. E é claro que quem a ajuda a sair dessa é o seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento e pôr um fim a ele. Minha Vida em Marte é estrelada pelos super comediantes Mônica Martelli e Paulo Gustavo. Linda essa Times Square! Vamos barrar em alguém e pedir sorry? Vamos! Ai, sorry! É isso, entre lá no site do Cinemark, dá uma olhada nos horários das sessões e já garante seu ingresso. Eu fico por aqui, te desejo um feliz 2019, até o ano que vem. Tchau!